Cara, você viu o documentário? Vi. Eu queria muito ver, falaram muito bem. Dá pra entender? Dá, dá pra entender, cara. Você pode dar uma resumida do que aconteceu com ele? Posso dar uma resumida. O Simonal era um cara que foi vítima de um preconceito tão grande quando ele explodiu. E a gente tem que falar a verdade aqui, cara. Grande parte da população brasileira não tolerava o Wilson Simonal por ele ser negro e ter namoradas brancas, desfilar com o carrão. Isso já tinha acontecido com o maestro Erlon Chaves, que namorou a Vera Fischer no auge. E o Erlon Chaves foi massacrado por isso. Porque a gente precisa parar com esse negócio de falar que brasileiro é miscigenado. É mentira, cara. O brasileiro é racista. Não vem com esse negócio de irracismo. É um negócio que tem que ser condenado em qualquer circunstância. E não adianta vir com esse negócio de olha, aconteceu com o Wilson Simonal, aconteceu com o Erlon Chaves e aconteceu com muita gente. O Wilson Simonal foi talvez o maior cantor que a gente já teve, maior em termos de dimensão, que foi fritado por essa camada racista da população brasileira. E ele, revoltado com isso, assumiu uma arrogância no comportamento como confronto a isso, que foi... Em vez de retrair, ele bateu de frente. Ele bateu de frente. A história de que ele era amigo do exército, essa história não é verdade. Ele contratou um pessoal para dar um... uma costa no contador que estava roubando ele? Contratou. Esse pessoal era da polícia, era do exército? Não. Só que ele garganteou, dizendo que ele era amigo dos homens. Para se proteger, né? Provavelmente. Aí, o pessoal da esquerda, na época, aquela turma do Pasquim, aquela coisa toda, aí criou-se essa história de que o Wilson Simonal não só era amigo dos militares, como era delator. É grave pra caramba, né? Aí, meu amigo, Aí, carreira do Wilson Simonal. E o Wilson Simonal lançou bons discos depois desse período, em que ele foi condenado, não só ao ostracismo, mas assim, todo mundo virou as costas pra ele. E ele lançou discos muito bons, cara. Então, resumindo, é isso. É como se fosse uma... Cancelamento. É como se fosse um cancelamento baseado numa fake news que o próprio... A própria vítima criou. Ah. É, cara. Porque ele começou a falar que ele era amigo dos homens, que ele era amigo de não sei o quê. E era mentira. E era mentira. Caramba. O... Carlson. Carlson Miller. Só isso aí. E ele foi um fenômeno, né? Fenômeno. 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 Não só como cantor, cara. Como entertainer, como postura de palco. Tem... Se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo dele regendo o maracanãzinho. Lotado. Regendo. Os caras... Canta vocês agora. Canta vocês. Cara, ele fez uma apresentação com a Saravogan. Ele entrou como convidado da Saravogan. Ele engoliu a Saravogan. Engoliu em vários termos. Mas no palco ali, ele tomou conta do show, cara. E a Saravogan lá pagando... Era um cara que se não tivesse acontecido esse episódio, ele teria se mandado pela Europa, para os Estados Unidos, feito carreira internacional mais facilmente. Assim como o Sérgio Mendes fez.